É tudo pra nós Cuidado O tempo são 10 horas e 12 minutos O mais top do Brasil São bonitas, hein? Tem mais um somzinho? Tem mais não? Morreu? Acabou? Tem? Tem mais uma boa coisa? Não, vamos fazer pra fechar, né, meu filho? Tá certo? As crianças aqui, então, não poderia deixar passar, né? Tá bom? Eu vou levar um pouquinho aqui Vamos lá, vai, sol! Cabeça! Vai! Cabeça! 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 Cabeça!